E aí pessoal, tudo certo? Vou falar um pouco sobre experiências de troca de um HD por um SSD. Primeira diferença, senti o maior ganho para inicializar o computador, a velocidade de inicialização caiu drasticamente. A troca entre aplicativos é mais fluida, ocorre de forma suave. Diversos travamentos desapareceram, até mesmo a falta de memória RAM em alguns casos foi amortecida. Copiar um grande número de arquivos ou arquivos muito grandes deixou de ser um problema, a velocidade de cópia acabou sendo muito mais estável. Com uso de SSD no notebook, problemas com travamentos durante o transporte também desapareceram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho